E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Vamos dar continuidade a semana Street Fighter. Já rolou Street Fighter Caverninha, já rolou Street Fighter de Rodoviária, já rolou Street Fighter Turbo e agora a Street Fighter Super. Vamos lá para o nosso ritual Retro Gamer. Ó, coisa linda. Mágico isso, cara. Ó, mais mágico ainda. E você vai fazer assim, ó. Na hora. Vai bola, já funciona. Deixa eu preparar o tripé aqui. Vamos jogar. Vamos começar aí com o DJ. Vamos representar aí com a Jamaica. E eu vou tentar contar um caos aí para vocês. Se eu não me desconcentrar muito aqui, eu consigo contar o caos, beleza? Então vamos embora aí jogar com o DJ e tentar contar um caos, tá bom? Quem assistiu o vídeo da... que eu levei uma surra no fliperama... Vem cá, Xunli, vem. Ô, nojenta. Quem assistiu o vídeo, né, do... que eu levei uma surra no fliperama... Assistiu a... 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 a parte que eu levei uma surra do putu. Vem. Nojenta. Olha que raiva. E... Eu meio que comia esse fliperama, cara. Comia. Tava nesse fliperama toda hora. Vem, Xunli. Pula aqui, Xunli. Eu tava nesse fliperama o tempo todo. Pula aqui. Ai, que raiva quando vai no vácuo esse soco, mano. Eu comia esse fliperama. A verdade é que eu comia. E eu presenciei muita máquina nova chegando, muita máquina antiga saindo. E o dia que essa máquina chegou, a Street Fighter... E eu tava lá. Eu tava lá no dia que ela chegou. Eu vi os caras chegando da Kombi. Ela era uma máquina colorida. Eu acho que ela era uma máquina daquelas piratinhas, né. Ela não era... não era original nem nada parecido, não. Daquelas que tem um cinzeiro chumbado na máquina, quem... Vem, Xunli. Xunli. Nojenta. Quem conhece os fliperamas aí vai lembrar dessa época aí. Das máquinas que tinha aquele cinzeiro chumbado na madeira da máquina. Onde ficavam os controles, né. Mas então, vamos lá. Tinha Street Fighter normal, né. Que a gente já tava acostumado. E aí chegou essa máquina. E quando chegou essa máquina... Olha... Por uma coisa muito legal que aconteceu... Vem cá, caraca. Por uma coisa muito legal que aconteceu... Acho que por ser um horário meio inusitado, tal... O fliperama não tava tão cheio. E eu tava com um bolso, assim... Com pelo menos umas dez fichas no bolso. Ah, meus amigos. O que foi que o tio Paçoca fez? Colei na máquina, cara. Colei na máquina e eu não queria largar. Ô, nojenta. Olha. Putz, grila, mano. Eu vou perder porque eu tô perdido com os golpes aqui. Então, eu comecei a jogar, 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 jogar... E aí eu fiquei fascinado porque tinha uns personagens novos, né. E aos poucos eu fui pegando o jeito, fui pegando o jeito, fui pegando o jeito. E eu sei que eu fui a primeira pessoa, assim, do meu grupo de amigos, né. Que conseguiu pegar o jeito com os personagens novos. Que conseguiu pegar o jeito dos golpes, tal. Eu ainda me perco ainda bastante aqui, né. Mas na época eu conseguia pegar rápido. Eu conseguia ter respostas rápidas, vamos dizer assim. E aí deu que assim, né, Street Fighter Caverninha, né. Aquela Street Fighter antiga, a 2 mesmo. Ah, não. Vem cá. Vem, pula aqui, Shunley. Vem cá. Pula aqui. Pula aqui, Shunley. Por que que não sai mais esse golpe, né. E aí deu que assim, dos meus amigos... Eu era o único que conseguia ainda fazer os golpes com facilidade. Ai, caraca. E o que acontece? O... O Fei Long... Ele é quase um Ryu. Quem gosta desse jogo aqui, quem costuma jogar esse jogo, sabe que o Fei Long, ele... Ele tem uma jogabilidade bem parecida com o Ryu. E aí eu fui pegando o jeito, fui pegando o jeito, fui pegando o jeito. É, na Street Fighter Caverninha, o pessoal ainda me tirava da máquina. E tal, né. Beleza. Mas nessa Street Fighter Super aqui, quando eu catava o... Fei Long, ou a Kami, ninguém me tirava da máquina, velho. Ninguém me tirava da máquina. Eu ficava até com raiva. Porque às vezes eu queria ir embora. E os caras não me tiravam da máquina. Às vezes acontecia de eu... Entregar a ficha lá pra alguém e tal, e ir embora. Porque às vezes eu tava já de saco cheio, tava cansado, né. Queria ir pra casa, tava com fome, etc, etc, tá bom. Mas aí aquilo, né. A gente vai ganhando. A gente vai começando a querer ficar se crescendo. Vai querer... Pega um quesinho de arrogância. Começa a achar que é o bonzão. E eu achava que era o bonzão. E aí na escola era um tal de... Anota os golpes aqui pra mim. Anota os golpes ali pra cá e tal. Toma bicuda na lata. Ai, no jeito. Gostoso. Toma na cara. Vem. Era um tal de... Anota o golpes aqui pra mim. Anota o golpes ali pra mim, né. Beleza. E aí nessa... Eu me achando e tal, né. E tinha uma locadurinha de videogame perto de casa. Deu um tempo e chegou esse jogo pros videogames também, né. Chegou pra Mega e chegou pro Super Nintendo. Não me lembro qual que chegou primeiro, mas chegou pros dois. E aí começou a rolar os campeonatinhos, né. De Street Fighter 2 e tal. Street Fighter 2 Super. E... Eu fui cheio do meu ar da graça lá, né. Eu falei, não. Eu fui o primeiro a aprender os golpes. E mentira não. Só que na verdade é assim, né. O fato de eu ter sido o primeiro a aprender os golpes não quer dizer que o pessoal não ia aprender em seguida. Na verdade eles aprenderam também. Mas na minha cabeça eu já... Já era o top já, entendeu. Show de arrogância da minha parte mesmo. E aí eu fui lá. Fiz a inscrição. Eu lembro que era em torno de mais ou menos... Vamos dizer aí. Em torno de R$1,50 mais ou menos pra se inscrever. Era bem coisa de... De locadora mesmo, sabe. Coisa entre 15 e 20 moleques mais ou menos. E aí você colocava qual categoria que você se considerava, né. Você podia ser infantil, você podia ser amador ou você podia ser profissional. E eu com meu ar de arrogância, não preciso nem dizer pra vocês que eu logo falei, não. Eu sou profissional. Ele falou, ó. Então você vai jogar contra o pessoal diferente. Mas pra tira-teima, né. Pra ver se o pessoal tá realmente certinho. Porque às vezes a pessoa é profissional e se coloca na posição lá das crianças e tal. Né. Pra roubar mesmo. Pra conseguir ganhar o campeonato em cima do moleque. Então a gente vai fazer aqui umas partidas de tira-teima, coisa e tal. Olha. A gente vai fazer umas partidas de tira-teima, né. Vem cá, Kami. Vem. Vem, vem, vem. Olha. 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 Não acredito. Tá bom. Vai rolar a parte de tira-teima. Vamos lá. Fui jogar com um moleque que também tava como profissional, né. Que eu tinha colocado já profissional, né. Porque eu tinha aprendido os golpes, né. Nossa. Aprendi os golpes sem jogar. Olha as ideias do Rogério, mano. Nada a ver, né. O fato de saber os golpes não quer dizer nada. Até porque eu sei os golpes. Olha a surra que eu tô levando aqui. Já perdi a primeira pra Kami. Mas tá bom, né. Não é o que o peito cheio do pombo aqui pensou na hora. Ui, toma gostosa. Vai longe. Vai longe de novo. Não tem problema. Obrigado. Terceirinha. Aí eu fui jogar com o molequinho. Quando eu olhei pro molequinho, molequinho pequenininho. E não era a versão de fliperama. Era a versão de Super Nintendo. Essa versão que a gente tá jogando aqui, inclusive. Até porque a locadora não tinha nem espaço pra fliperamas, né. Era uma locadora bem pequena. Bem de vila mesmo. Ai, meu Deus. Fui jogar com o molequinho. Catei, né. O Fei Long, né. Que é o... Caraca, velho. Perdi pra Kami, mano. Catei o Fei Long. Vambora de Fei Long. Beleza. E o molequinho do meu lado... Do meu lado, vamos dizer que ele tinha uns 14, 15 anos. Molequinho tinha uns 10. Mas... Falei, mano. Vou dar uma surra nesse moleque, velho. Tá bom. Velho. Fui jogar. O moleque ainda coçava a cabeça. Olhava pra mim, coçava a cabeça. Vou trocar um pouquinho, vai. Vou catar a Kami. Vamos de Kami. Vamos lá. Vamos bater na Kami com a Kami, né. Justo. Ô. Caraca, velho. Tô começando a tomar medo de você. Sai zica. Aí, molequinho, coçou a cabeça pra cá. Coçou a cabeça pra lá. Olha. Levei surra. Não acredito. E a gente foi jogar. Eu sei que quando a gente tava jogando, o moleque começou a me bater. Começou a me bater. Quando tava chegando no finalzinho do sanguinho, eu percebi assim nitidamente que ele deu uma baixada de guarda pra me ganhar dele. Quando ele deu uma baixada de guarda, eu pensei comigo. Não, esse moleque tem, velho. Vem cá, Kami. Olha que nojenta. Toma agora você. Levanta, Kami. Levanta. Olha. Olha. Aí eu senti que o moleque deu uma baixada de guarda justamente pra eu poder ganhar dele, né? Falei, beleza, né? Né? Direito dele. Vamos lá. Estratégia dele. Ganhei a primeira. Segunda. Ele conseguiu ganhar de mim por pouco, mas ganhou. E na terceirinha, eu consegui ganhar dele. Ganhei, Kami. Terceirinha. Kami. Na terceirinha, por pouco, eu consegui ganhar dele. Eu lembro que, se eu não me engano, eu realmente tava com o Fei Long. E ele tava, acho que eu era com o Ryu mesmo, cara. Eu já achava uma puta decisão poser com o Ryu nessa época. Porque o Ryu era muito apelão, cara. Só que olha como é que são as coisas, né? E eu jogando com o Fei Long, que é quase um Ryu também. Vem, Kami. Olha. Que raiva de você. Toma. Levanta. E aí, beleza, né? O menino continuou na categoria dele. Eu também continuo na minha categoria. E aí, começamos as lutas. Quando a gente começou as lutas... Ai, meu Deus. A minha chave, a chave dele tava bem longe. Ganhei na cagada aqui, mas ganhei, viu? A minha chave, a chave dele tava bem longe. A gente, se a gente fosse lutar junto, ia ser lá pra final. E eu fiquei pensando, né? Bom, se numa partidinha aqui, de brincadeira, já foi difícil ganhar dele, meu... Imagina numa partida levada a sério aqui. Tô ferrado, né? Tô ferrado, né? Eu fiquei pensando assim, né, meu... Vou jogar com os caras aqui. Ah, não deu, não. Deu uma paulata de soquinho aqui, mas não consegui, não. Fiquei pensando, né? Vou jogar com os caras lá e tal. E na final, acho que eu enfrento esse moleque de novo. Beleza, né? Meu... Cateu Dalsin, que me conhece aí, sabe que eu gosto bastante de jogar com o Dalsin, gosto de jogar com o E-Ronda. Bom, eu gosto de jogar com todo mundo. O problema é que eu não jogo bem com nenhum. Mas na época eu achava que eu jogava. Né, na época... Nojento. Vai... Olha! Safado! Não acredito. Olha! Ah, não creio. É, eu catei o Dalsin, foi enfrentar um doidinho lá. Nem lembro aquele moleque direito mais. E aí ele catou o Ken. Quando o Dalsin catou o Ken, eu falei, ele vai apelar com tudo. Olha! Isso, mano! Que mentira! Ai! Esse golpe dela aqui é legal, ó. Viu? Pera aí. Ai, ai, ai! Olha isso! Esse aqui, ó. Quando você tá jogando contra tipo o Ryu, o Ken, alguma coisa parecida. Porque ela passa por trás da bolinha, da magia. E dá tipo um tabef na cara do cara, entendeu? É um golpe muito mais provocativo do que é um golpe de tirar sangue, vamos dizer assim. É um golpe que você usa pra provocar quando você tá jogando com aquele cara que é apelão. Né? Vamos lá, vamos jogar com o Feilong, né? Daqui a pouco a gente já começa a já catar os personagens clichês. Fui jogar, né? Tô lá, eu com o Dal sim, o cara tá com o Ken. Ó! Esse golpe aqui é legal, mas você tem que ficar dando um monte de adugue seguido, ó. Um só não resolve não, você tem que dar um monte. Ó! Ó o Horyug dele aqui, ó. O Horyug dele, pra quem não sabe fazer, ó. É o Horyug mesmo, só que é pra trás e é com o chute. E esse golpe aqui, ó. São três adugues seguidos. Você faz um, dois, três. Tá vendo? Aí beleza. Vou jogar com o moleque. Primeiro round, mano, é que me dá um perfect, cara. Eu com o Dal sim, o moleque com o Ken, primeiro round e me dá um perfect. Falei, mano, perfect não, velho. E perfect no fliperama, meu, é uma humilhação do caramba, mano. Olha, errei. Aí chegou o segundo round. Eu indo por sorte cagada, não sei. Nojento. Não acredito que eu vou perder pra você. Ganhei na cagada, mas ganhei. O outro round eu ganhei ainda, meio que na cagada, tal, beleza? E lá, com aquele peito cheio, ar de arrogância, né? Beleza, né? O pessoal, o chique já me conhecia. Que sabia que eu sabia fazer os golpes, tal. Sabia que eu tava morrendo de vergonha já, porque eu tava levando uma surra do moleque. Detalhe que o moleque que tava dando uma surra em mim era muito mais novo que eu, né? Vai ficar só apelando, Talsinho? Caraca! Eu sei que quando chegou o último round, a terceirinha, mas eu levava uma surra do cara, velho. Uma surra dele ficar falando assim pra mim, vai, levanta. Aí eu levantava, velho, mas eu apanhava. Ele falava, vai, pula. Eu pulava, mas eu levava couro, velho. Ele, tipo, ele sabia o que eu tava fazendo. Ai, meu! E nesse dia eu perdi, né? O campeonato, é claro que eu perdi o campeonato lá, o torneio. Lógico que eu perdi. Eu sabia fazer os golpes, mas eu não sabia das estratégias dos golpes, né? Inclusive até hoje eu sei fazer, sim, os golpes. Praticamente todos. De todos os personagens, mas a estratégia eu nunca, nunca, nunca consegui aprender. Até porque quando a gente joga contra a máquina, a máquina ela tem sempre aquele pensamento artificial que é igual. Entendeu? O Dalsinho sempre vai ser o Dalsinho. Olha! Não acredito que você agarrou nessa. Toma na cara! Levei-lhe uma surra mesmo. Foi bonito, viu? O couro que eu levei foi bonito. E aí eu aprendi naquele dia que eu tinha que ficar na linha. Que eu sim sabia fazer os golpes. Que eu sim aprendi a fazer o golpe antes do pessoal lá, dos meus amigos. Mas que isso não fazia de mim melhor não. De forma nenhuma. Tanto até que o moleque que me tirou da máquina lá do campeonato foi o moleque que era mais novo que eu. E o primeiro moleque que era uma partidinha ali só pra testar ali a categoria, ele era extremamente mais novo que eu. Era um moleque que, entre aspas, não era nem pra estar jogando. Não que na idade dele ele não jogava, claro, né? Mas era até estranho de ver um moleque daquele tamanho jogando. Levei cor aí, então eu vou começar a catar os clichês aqui. Não gosto de jogar com o T-Hawk não. Acho o T-Hawk muito grandão, muito lentão. Começar com os clichêsão, vai. Catar o quê? Eu acho que eu não catei o quê nenhuma vez, né, meu? Nas Street Fighters antigas que eu joguei aqui com vocês. Vamos lá, ó, quem dourado. Vem, Dalsim, vem, Dalsim. Ô, Dalsim. Eu sei que eu aprendi, passando vergonha, que eu sabia sim fazer golpe, mas que eu não vou jogar pra bodega nenhuma das estratégias do jogo. Quando a gente joga contra... Ai... Quando a gente joga contra... Meu Deus do céu! A gente... Sempre que a gente vai jogar com uma pessoa jogando contra, a pessoa sempre vai jogar de uma forma diferente, porque cada pessoa é uma pessoa. E nessa época, por mais que eu jogava contra com os moleques, tudo, como eu tirava eles da máquina, meio que de uma certa forma eles evitavam jogar comigo, entendeu? Então não era muita gente que jogava comigo, não. Então a maior parte das vezes eu tava jogando era sozinho mesmo na máquina. Consequentemente eu não pegava o jeito, né, das estratégias. Inclusive até hoje eu não peguei, né? Hoje eu digo pra vocês que sim, eu sei fazer os golpes, né, eu aprendi os golpes, mas que não, eu não jogo bem. Nenhuma Street Fighter eu jogo bem. Eu amo Street Fighter de paixão, gosto demais desse jogo, vocês não tem ideia do tanto que eu gosto desse jogo, mas falar aqui que eu jogo bem, aí é uma piada e dá de mau gosto ainda. Quando eu for jogar lá na casa do Enacro, vocês veem que eu levo surra. Eu levo surra que eu saio de lá com uma torta. Ó! Quem? Ô! Ô! Pula aqui não, pula aqui. Da hora, pulou, legal, gostei. Olha, safado. Pula aqui, quem? Ai, fiquei com medo, fiquei com medo. Pula aqui, quem? Meu, meu, o Horyug não salta o sangue dele, não. O Horyug dele solta uma tonelada de sangue meu. O meu não solta uma gota. Medo, medo. Depois dessa, eu aprendi... Eu aprendi a ter mais humildade de saber me colocar no meu lugar. De saber que não é porque eu aprendi a fazer um golpe que necessariamente eu sei jogar o jogo. E hoje, realmente, eu jogo Street Fighter por prazer, né? Street Fighter é um jogo que me traz lembranças maravilhosas. Peraí, pessoal, vou ter que fazer um negócio aqui rapidinho, tá? Pause aí. Aí, tava descendo o lado da cadeira aqui. Toma, quem? Foi da hora essa, hein? Aí, eu aprendi. E hoje, eu jogo por um prazer mesmo. Pra mim, é um jogo muito prazeroso. Eu gosto desse jogo. Quando eu falo esse jogo, não é necessariamente Street Fighter Super. Mas Street Fighter em si, entendeu? Ai! Eu gosto muito também, sabe de qual? É meio até bizarro, né, meu? Eu acho que... Boa parte de vocês não deve gostar, mas eu gosto. Aquela Street Fighter virtual. Aquela EX Plus Alpha Turbo Maximum. Que tem o Saculomania, que fala assim... Eu não sei nada! Eu não sei nada! Meu Deus do céu! Vem cá, Bergen! Vixe, eu vou perder mesmo! Perdi! Ah, vou cata o E-Ronda! Vai levar, vai ser bífado o E-Ronda! Não tem problema nenhum pra mim! É esse Street Fighter aqui, comparado às Street Fighters anteriores, que é a Street Fighter, né, a Caverninha, a Caverninha Turbo e tal. Comparado a essa aqui, essa aqui, além dos personagens novos, ela teve uma melhoria bem legal do som. O som dela melhorou bastante, o som dela melhorou bastante, e o gráfico foi realmente revisto. Toma! Você não é gostosão, Ken? Toma de novo, Ken! Não vai ficar só nessa não, né, mané? Se fosse pra ficar apelando, eu catava o Ryu e ficava só Dona Dugue. Mas não, eu troco. Já joguei com a Kami, já joguei com o DJ, com o Feilong, com o Ken, tô jogando com o E-Ronda agora. Jogo um pouquinho de tudo. Só apelão não. Você que é apelão, fica na tua. Olha! Tomei o Dugue na cara, velho. Eu sei que esse Street aqui você vê diferença das outras, tá? Ela é diferente. Pra muitas pessoas ela é a melhor, né? Porque ela seria a Caverninha, mas com os gráficos muito bons. Olha! E quando eu falo muito bons, é muito bons mesmo, tá? Se você coloca a primeira aqui, dá uma diferença muito grande. Safado! Pessoal, a bateria tá acabando. Eu vou ter que dar uma paradinha aqui, vou ter que dar uma pausa. E eu já volto já, pera aí. Aí. Tive que dar uma pausa por causa do Léo que foi descer. Agora eu vou ter que dar uma pausa pra conectar a câmera na bateria. Uma coisa, viu? No carregador. Aí, pessoal, vamos lá. Ai, caraca. Eu tenho raiva de ter que parar pra fazer nessas pequenas pausas. Mas eu sei que quando eu edito eu corto tudo. Então vocês nem vão sentir o tempo aqui. A câmera ficou uns 10 minutos desligada. Fazendo uma pequena carga aqui. O jogo ficou no pause. Mas vocês aí acho que não devem ter passado nem um segundo de se brincar. Ok, deixa eu ganhar de você. Faz o favor pra mim, faz. Então, tia, vai. Nossa! Eu mereci tomar esse Rory. Eu dei espaço pra você dar esse Rory na minha cara. Eu vou de novo com o E-Ronda. Eu não gosto de dar umas bifas na tua cara com o E-Ronda. Eu sei que pra muitas pessoas essa Street Fighter Super, ela é a melhor das Street Fighters das antigas, né? Da primeira geração. Eu não consigo ainda decidir qual que eu gosto mais. Realmente acho que eu gosto de todas mesmo. Acho que cada uma tem a sua diversão do seu jeito. Cada uma tem seus atributos. Ô, quem? Ô, quem? Tô gravando aqui pro canal, quem? Colabora. Apanha aí, vai, mano. O pessoal já sabe que eu sou ruim, mas não imagina que eu sou tão ruim assim, não. Toma, gostoso. Agora levanta. Ó, não vou dar espaço, que eu sei que você já vê no Rory. Ó lá, sabia? Aê, safado. Toma. Volta, volta. O Ken assim, você dá essa primeira bateria de soquinho nele, você já tem que ir pra trás, porque ele já vem no Rory Ugi. Ó, já vai pra trás. Ele já vem no Rory Ugi, não dá tempo não. Olha, o Ryu já não é assim, né? O Ryu você consegue encurralar ele um pouco mais, vamos dizer assim. Obrigado pela briga, Ken. Foi firmeza, mano. Foi firmeza. Então eu sei que eu era um antes de entrar naquele campeonato. E eu saí do campeonato uma outra pessoa. E eu saí do campeonato uma pessoa que... Eu saí do campeonato uma pessoa que... Começou a entender que não era o rei da cocada preta e nem nada parecido, não. Aceitei isso e hoje eu jogo de uma forma totalmente diferente. Não sei se tem algum estilo de jogo que eu jogo bem não, viu? Na verdade, acho que o jogo mau é tudo. Zangief, Zangief. Ó a música dele, como é que tá firmezão. Que isso? Meu Deus do céu! Que foi aquilo, cara? É, dar perfection no Zangief com o Erundo é fácil. Quero ver dar perfection no Zangief com o próprio Zangief. Que é um armário, não sai do lugar, não pula, não faz nada. Você não sabe agarrar. Zangief é aquilo, ele não é muito de pular. Quando ele pula, claro, tome cuidado. O Zangief é aquele cara que ele joga mais no Zagarrão. Aí, dois Perfect. Mais da Perfect no Zangief com o Erundo é moleza. E a galera tá vaiando aqui, viu? Não gostaram não, o cara foi bravo. DJ. DJ é rico e de Ferrari, viu, DJ? Se eu perder pra você, eu vou catar o DJ, tá? A gente vai fazer uma batalha épica aqui de DJ contra DJ. Nossa! Agarrou lindo ali, hein? Eu tinha... Eu já falei pra vocês que eu não manjo absolutamente nada de portátil, né? O único portátil que eu tive foi o Game Boy Advance. Daquele primeiro modelinho que não acende a tela. Vocês devem saber o que é. Aquele que é roxinho, sabe? Olha! Amei surra. Então. E nesse meu Game Boy Advance, eu tinha um... Um Street Fighter super, igual esse aqui, ó. Para o Game Boy Advance. E meu, caraca, cara. Como eu ficava louco de jogar um Street Fighter com aquela qualidade num Game Boy, cara. Era fantástico. A única coisa que realmente me incomodava naquele Street Fighter era tipo Street Fighter super revival uma coisa assim. Eu não me lembro o nome muito bem, não, tá? Talvez vocês até tenham aí em casa e vão saber qual que é. É... Eu fiquei fascinado Olha! Safado! Por ver um Street Fighter tão bem feito rodando no videogamezinho de mão, cara. Fiquei louco. A única coisa que eu realmente não gostei que eu não gostei absolutamente nada foi a parte de som. O som ficou muito cagado. Ficou muito ruim o som, cara. Muito! O som, vamos dizer assim, se o jogo eu dou nota 10, o som eu dou nota 2. E 2 só porque ficou parecido. Porque ficou muito ruim o som. O jogo em si é maravilhoso, incrível, é épico. Queria eu ter um Advance hoje com Street Fighter. Eu acho que eu ia levar o meu Advance pra tudo quanto é lugar. Eu ia pra aço e ir com o Advance jogando Street Fighter. Meu Deus do céu, Berg. Inclusive, eu preciso fazer uma cronologia gamer. Eu até parei de fazer, né? Eu preciso fazer uma cronologia gamer dos portáteis, né? Meu, eu tô ficando com vergonha. Ah! Não, vou catar o DJ. Vamos fazer uma briga bonita aqui, DJ. Brinca com a sua maraca aí. Fica com a sua maraca. Vamos lá, vamos de DJ. Vamos representar. Representa aí, DJ. É nóis. Ele já chega dando like já. Vocês viram, né? Uh! 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 Sabe o que eu acho engraçado? Pra mim, soltar um golpe aqui, eu tenho que esperar, tipo, dois segundos pra trás. Tá vendo? Se não, o golpe não sai. Tem um tempo. Se não, ficar uns dois segundos não sai. Mas quando o videogame que tá jogando, né? No caso, o DJ de roupa laranja aqui, ele não precisa ficar um único milésimo de segundo. Ele consegue soltar o golpe a qualquer momento. Eu tenho que ficar segurando, né? Não, tá beleza. Justo, né? Justo. Bem justo. Sei que a nossa briga tá bonita aqui. E eu tô errando os golpes. Puta merda, que raiva. Se eu tivesse um Game Boyzinho, aquele Advancezinho, acho que a primeira fita que eu ia comprar ia ser a Street Fighter dele, cara. Depois eu fiquei sabendo que saiu a Street Fighter Zero pra ele também. Nossa, cara. Eu não cheguei a ter, não. Eu vi em emulador, tudo, né? Mas eu não cheguei a ter quando eu tive o Game Boy, não. Mas eu fiquei louco só de ter olhado. E é muito bonito, cara. o Game Boy Advance é um portátilzinho bem interessante, né? Ele é uma espécie de... Vamos dizer aqui que ele é uma espécie de Super Nintendo de bolso com o som um pouquinho mais cagado. Tem alguns jogos que ele bate o Super Nintendo, tem alguns que não. E a minha experiência importante, deixa eu se resumo nisso, viu, pessoal? Um Game Boy Advance, dois, né? Tive dois. Ai, ai, ai. Dois Game Boy Advance, vamos dizer, em torno de 20 fitinhas e só. Nunca tive os outros, né, da Nintendo, DS, dois DS, três DS, quatro DS, cinco DS, um milhão DS, nunca tive esses aí. Não sei muito bem a diferença deles. Inclusive, ai. Se eu catar, se eu catar e rondo aqui, você vai levar. Vai ser surra. Olha. Cuidado, o DJ é rico e de Ferrari, filhão. Olha, já era. Inclusive, eu gostaria até de entender o que foi que os caras da Nintendo tiveram na cabeça quando eles começaram a dar um nome naqueles portáteis deles. Meu, acompanha comigo. Você que conhece os portáteis, você sabe a diferença. Certo? Agora, eu não sei. Eu vou falar pra você, eu, Rogério, Tio Paçoca. Eu não sei a diferença. Eu sei que todos são da hora, todos tem Mario Kart, todos tem Mario de passar de fase, tem um monte de jogo legal, tem Metal Slug pra alguns deles, tem Streets of Raid pra alguns deles. Eu sei que tem bastante coisa legal pra eles. Beleza. Parece até que tem Pikmin pra um deles, eu não sei qual que é. Mas vamos lá. Acompanha a minha lei de raciocínio. Vai. você não conhece o aparelho. Você nunca teve um, você nunca parou pra pesquisar sobre o assunto. Certo? Então você é o Tio Paçoca, porque eu realmente nunca parei pra pesquisar. Beleza. Aí quando você pergunta pra alguém, a pessoa fala assim, não, 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 peraí, Tio Paçoca. tem o DS, o DS Fat, o DS Light, o DS XL, o DS XXL, aí começa lá. Aí tem o 2DS, eu já não sei a diferença de DS pra 2DS, mas tá bom, vamos lá. Tem o 2DS Fat, XL, XXL, Ultra XXL, Ultra XXL da versão especial do Zelda, um monte de DS que eu não sei o que que eles são, não tenho ideia da diferença deles. Aí você acha que acabou, né? Não. Vem 3DS, 3DS, meu Deus do céu, eu tô jogando aqui de uma forma totalmente perdida. Tem uma mulher que tá olhando o controle ali. Tem 3DS, tem 3DS XL, 3DS Light, 3DS XXL, aí você quer diferenciar o jogo pelo cartucho, porque de acordo com o cartucho você vai ter uma ideia mais ou menos de qual que é o jogo que ele roda, né? Só que aí você descobre... Eita, já era, perdi. Ah, nem quero mais também, vou ficar fazendo birrinho aqui, vai. Aí você vai olhar os cartuchinhos deles que parecem um cartãozinho SD, você não sabe a diferença, entende? Você que tá aí assistindo o canal, que conhece os portáteis, os novos portáteis, você que acompanha os portáteis e tal, você sabe muito bem qual é a diferença de um DS para um DS Lite, para um DS FAT, para um DS XXL, para um 2DS, para um 3DS, por aí vai. Beleza, você sabe. Mas agora imagina uma pessoa que não conhece de assunto. A Nintendo colocou o nome igual, entendeu? Ela colocou o mesmo nome para tudo. Então assim, eu não sei qual que é o melhor, eu não sei qual que é o pior. Ai. Teve um dia até conversando com o tio Coxinha, não estou conseguindo fazer os golpes. Eu tenho que perder mesmo, eu tenho que perder que eu tenho que trocar. Vem cá, Vega, vem. Faz sua função, vem. Dá uma surra mesmo, vem com a sua surra, vem. Vem, vem logo. Vem, isso, eu quero trocar. Uma vez conversando com o tio Coxinha, ele explicou para mim mais ou menos o que era um, o que era o outro, tal. E meu, assim, beleza, ele explicou. Agora, se eu entendi ali na hora, até entendi, mas hoje eu já esqueci tudo. Porque a Nintendo praticamente colocou um código no aparelho. Entendeu? Por exemplo, fazendo uma comparação aqui, a Sega, ela lançou o Game Gear, que é nitidamente um Master System. O Game Gear, ele é um Master System. Beleza. Aí a Sega foi e lançou o Nomad. E o Nomad, ele é um Mega Drive, inclusive, ele roda cartuchos de Mega Drive. Certo? Beleza. Então a Sega, ela lançou esses dois portáteis e você consegue saber qual é qual. quem que eu cato aqui pra dar uma surra nesse palhaço? Onde é ronda? Você vai ver os portáteis da Sony? Meu, tem o PSP, que ele seria mais ou menos assim comparável a uma coisa assim entre Play 1 e Play 2. Né? Tipo assim, ele tem a potência do Play 2 em alguns jogos com gráfico de Play 2 e alguns jogos com gráfico de Play 1 mesmo. Mas ele seria uma coisa assim entre um Play 2 e um Play 1. Vai. Beleza. E tem o PS Vita. Que é, olha o nome, o nome mudou. O PSP, PS Vita. PS Vita, ele fica entre Play 2 e Play 3. Então eu sei a diferença. Eu nunca tive, né? Joguei uma vez ou outra na mão de amigos, tudo, mas eu nunca tive. Mas mesmo sem ter, eu consigo entender que tem uma diferença entre eles. Eu sei, por exemplo, assim, no caso da Sega, o melhor portátil deles, assim, de questão de potência seria o Nômade, que ele era um Mega Drive e o melhor portátil da Sony seria o PSP, que seria o PSP Vita, PS Vita, né? Até confundi aqui, desculpa. Seria o PS Vita, que seria alguma coisa híbrida entre Play 2 e Play 3, né? Entre uma coisa e outra. Ai, caraca. Agora, com relação a Nintendo, eu não tenho ideia. Aí, se alguém vir aqui nos comentários e explica pra mim, fala, não, o Game Boy Advance, não, vamos começar no começo, né? Vamos lá, vamos lá. o Game Boy, o Marmitão, né? O pessoal chama de Mirabel, Game Boy Marmitão. Ele é uma espécie de Nintendinho sem cor. O Game Boy Color, ele continua sendo uma espécie de Nintendinho, mas agora com cor. Aí a gente chega na Advance, que é uma espécie de Super Nintendo. e aí quando chega na série DS, já era. Pra mim, acabou. Já pra mim, não sei qual que parece o Mi A4, não sei qual que parece o Wii. Meu Deus. E eu nem tô falando que eles são ruins, tá? Nem é isso, até porque também eu não tenho experiência com eles pra falar isso. Nojento! Tomei na cara, foi gostoso esse, hein? Não tenho essa experiência, gostaria de ter essa experiência, mas eu não tenho. Quero ainda esse ano comprar um portátilzinho pra mim. Não sei se eu... Não sei se eu compro um PSP ou algum da série DS, que eu não sei qual que é. Realmente não manjo. Eu só gostaria que eles tivessem Street Fighter. Seja qual for, eu gostaria que tivesse Street Fighter. Porque pra mim, você jogar Street Fighter num videogamezinho portátil e ser uma experiência legal, quase igual, pelo menos, a de você jogar num console, meu, pra mim é uma coisa mágica. Pode ter certeza que seria muito bem-vindo. ai, meu Deus do céu, eu sabia ai, caraca, perdi, mano. Vou ter que apelar, vou ter que apelar, vou ter que apelar. Dizem que dá pra fazer o Akuma aqui, né? Não sei nem como que faz, eu só sei que dizem que dá pra fazer. Eu mesmo não sei como é que faz, não. Tive que dar um pequeno toquinho aqui no botão da gravação, que já tava acabando o tempo. Essa câmera aqui, ela não grava indefinidamente, ela grava pequenos clipes. E, Sagat? Mostrou pra que veio, hein, Sagat? Ó! Ó! Mostrou pra que veio, veio pra levar uma sova do Ryu, levou foi um pau. Toma! Isso é pra você aprender a ficar ligeiro e só bater no Ryu quando você tiver muita experiência pra isso. Tá? Ryu, quando foi assaltado aqui em São Paulo, ficou pistola. Roubaram o tênis dele. Na época ele tinha o New Ballas, roubaram o New Ballas dele. Olha! Toma, Rory na cara, safado. Ai, caraca! Meu Deus! Eu sabia que ia catar. Se ele subisse com o Tiger Robocop ia dar na cara dele também. Não ia ter jeito não, filho. Ali não tinha pra onde ele ganhar não. Agora vamos lá. Eu não vou querer fazer final com o Ryu não. eu vou perder de propósito pra trocar aqui, hein? Acho que eu já fiz sinal com o Ryu já em uma dessas Street Fighters. Eu não me lembro se eu fiz. Mas eu vou tentar fazer com o personagem diferente. Quem sabe coer ronda? Eu não sei se eu fiz coer ronda também. Vai! Vai, Bison! Vai! Bate! Pode, pode, pode! Bate! 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 Isso! Isso! Bate! Bate, Bison! Bate, nojento! Você não vai bater? Eu vou bater em você. É pra bater. Isso! Isso! Caraca! Você tá pedindo pro cara bater, o cara não bate. O cara parece que é tonto, mano. Não sabe bater, mano? Ô! Vamos lá, vamos lá. Isso! É pra bater. Bate! Isso! Quero trocar, pô. Bate! Bate! Eu acho que na Street Fighter Caverninha, se eu não tô enganado, eu fiz final com... Deixa eu ver se a minha lembrança tá legal, tá? Acho que eu fiz final com quem? Foi. Na Street Fighter de rodoviária, eu acho que eu fiz final com o Dalsim, e na Street Fighter Turbo, eu fiz com a Shulik, eu lembro que eu dei dois Perfection Bison, que ficou uma coisa marcada na história dos videogames mundiais aqui do canal do Tio Paçoca. Então eu vou tentar fazer agora com o Honda. Na outra Street a gente pega um outro personagem. E quando você fica nervoso os botões não saem, os golpes não saem nem a pau. Olha lá. Aquela hora que eu pedi pra você bater, você não bateu, né, safado? Olha! 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 Então tá lindo. Perdi, mas perdi lindo. Vamos lá. Perdi batendo também. Cus, cus! Olha! Foi isso mesmo, pessoal. Final com quem? Final depois com o Dalsim e depois com a Shulik. Então eu vou fazer final agora com o E-Ronda. Outro Street Fighter a gente tenta fazer final com outro personagem. Mas que levou uma surra que eu levei, hein? Fiquei nervoso. Deixa eu limpar o controle aqui. O controle já tá todo moiado já. Vai dando nervoso? Cai fora! Você não pode se comparar com os meus poderes porque eu sou o pai do Mario! se ninguém percebeu dá uma olhadinha a roupa dele igualzinha a roupa do Mario. Até a boina que apagava de bravo, né? Mas a orelha grande tá lá, igualzinha a orelha do Mario. Olha lá a roupinha de Mario. Toma! Levanta! Sabia! Sabia! Eu já pulei sabendo. Olha lá! Essa eu também sabia. Vai vir agora, ó! Sabia! Vai vir de novo. Ó! Ó! Adianta, nego! Adianta! Você vai virar, vai virar, vai ser petisco pro sete jantas. Deixa o sete jantas te dar um couro. Ó a barriga do sete jantas. Já fiquei nervoso, já errei com as coisas. Ó lá! Olha! 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 Pelo menos arrumar uma treta de cuscuz com ele assim, mesmo levando um porradinho, ó! Ainda dá pra dar um caldo aqui, ó! Safado! Aí! Finalzinho é feito, deixa eu aumentar o volume aqui. e aí o o o o o Amém. E aí pessoal, que legal, fizemos a finalzinha na Street Fighter Super, e já para o próximo vídeo a gente vai fazer a final na Street Fighter Alpha 2, beleza? A gente tá aí fazendo a semana na Street Fighter, vamos zerar todos os Street Fighters que eu tenho do Super Nintendo, e vamos ver também se eu zero algum Street Fighter que eu tenho de Playstation. Eu tenho uma birra de jogar Street Fighter no Playstation, porque eu não consigo usar aquela cruzinha do Play, eu sofro muito, não saio dos golpes, mas tá uma beleza. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!